Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês mais uma receita simples, fácil e deliciosa. Dessa vez é a farofa de cebola, uma receita super rapidinha, barata e você vai fazer em menos de 10 minutos. Agora sem delongas, bora lá para os ingredientes. Para essa receita você vai precisar de duas cebolas grandes cortadas em fatias, em rodelas, já está dentro da minha panela aqui. E agora eu vou adicionar umas 4 colheres de sopa de óleo e aí você vai fritar essa cebola até que ela fique bem douradinha. Olha só gente, a cebola já está quase no ponto, ela fica bem caramelizada, bem crocantezinha, fica delicioso. Gente, conta aqui nos comentários se você sabe o nome da minha colher. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que a minha colher favorita é essa e ela tem nome de tão especial que ela é. Olha só, já chegamos no ponto da cebola, está bem caramelizada. Agora você vai adicionar duas xícaras de farinha de mandioca e em fogo baixo você vai dar uma douradinha nessa farinha. Agora é só adicionar sal e cheiro verde a gosto e está pronta a sua farofa linda, maravilhosa, super fácil e barata. Gostou dessa receita? Então já deixa seu like para mim, ele é super importante. Não se esqueçam de comentar, se inscrever no canal e de compartilhar com a família e com os amigos. Bom, eu vou ficando por aqui com essa receita maravilhosa. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por farofa e eu espero vocês no próximo vídeo.